Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal na linha de contato, sejam todos bem-vindos e a gente convida você a se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos e não se esqueçam aí de clicar no sininho e acionar as notificações para receber um alerta toda vez que publicarmos um novo vídeo e aquele amigo que quiser e puder nos ajudar a manter este canal pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente sempre deixa na descrição de nossos vídeos e eu aproveito este momento para agradecer aos amigos Adriano Rubim e Carlos Marcos, esses parceiros aí, o Adriano e o Carlos nos ajudaram recentemente enviando a sua contribuição, obrigado meus amigos. Bem pessoal e ontem a revista Militar Watch Magazine publicou uma matéria que mais uma vez confirma a participação de militares estrangeiros combatendo ao lado das forças ucranianas. A revista iniciou sua publicação dizendo que mais uma vez as forças russas atingiram uma instalação na cidade de Odessa, onde estavam hospedados uma quantidade não determinada de combatentes especialistas estrangeiros. Também informou que diversos eventos afirmam que especialistas estrangeiros altamente treinados atuam na Ucrânia operando sistemas de armas específicos mais complexos para os quais os os ucranianos não receberam treinamento. Nessa mesma publicação, a revista afirma que pessoal estrangeiro bem treinado desempenharam um papel fundamental na ofensiva ucraniana lá na região de Kursk realizada a partir do dia 6 de agosto de 2024. Naquela ocasião, combatentes dos Estados Unidos foram fotografados atuando ao lado dos ucranianos. Pessoal ucraniano envolvidos naquela operação confirmaram que estrangeiros falando polonês, francês e inglês atuaram ativamente na região de Kursk, apoiando a ofensiva ucraniana, facilitando o uso de uma série de sistemas de armas ocidentais recém entregues pelos membros da OTAN aliados da Ucrânia. Em diversas ocasiões, esses mercenários aí operavam esses sistemas, esses equipamentos lá na linha de frente. Pois é, amigos, não resta dúvida, a OTAN está lá na Ucrânia combatendo as forças russas. Não tem mais o que discutir a esse respeito. E mudando o nosso assunto, hoje, dia 30, dia 30 de setembro, logo pela manhã, diversas mídias informaram que os russos lançaram um grande, um grande ataque de drones contra a cidade de Kiev. Esse ataque foi realizado em ondas, ondas de drones, que durou mais de cinco horas. Essa é a informação que nós temos. Segundo a agência de notícias Reuters, o chefe da administração militar de Kiev disse em seu canal no Telegram que todos os drones foram destruídos por sistemas de defesa aérea ou foram neutralizados por sistemas de guerra eletrônica. Mas testemunhas relataram terem ouvido diversas explosões na cidade. Já a força aérea ucraniana informou que abateu 67 dos 73 drones e um dos três mísseis que os russos lançaram durante esse ataque. Uma outra autoridade ucraniana disse que não houve danos à infraestrutura crítica ou a residências na região da capital ucraniana e disse ainda que o ataque causou um incêndio em cinco distrito próximo, mas não houve vítimas. Pois é, amigos, as autoridades ucranianas vêm se esquecendo de combinar seus relatos de desinformação e por isso em algumas ocasiões os dados divulgados por eles são contraditórios, não estão em sincronia. Essas informações de hoje mesmo não estão sincronizadas, eles esqueceram de combinar. A gente sabe que eles nunca falam a verdade com relação aos ataques russos. uma informação diz que todos foram abatidos, já outra informação lá da força aérea diz que 67 dos 73 drones foram abatidos. Pois é, pessoal, não dá para acreditar nessa gente, né? Pois é, amigos, as autoridades ucranianas continuam desinformando com relação aos danos causados a Kiev e a infraestruturas importantes do país. A gente sabe que normalmente eles não dizem a verdade e a gente sabe que a situação do país é crítica. Estão na iminência de terem um problema sério com o desabastecimento de energia elétrica, inclusive eu estive lendo um relatório esses dias que diz, que fala sobre a possibilidade de que ucranianos abandonem o país em massa, ucranianos de algumas regiões abandonem em massa o país, fugindo para países europeus devido ao rigoroso inverno pelo qual passa certas regiões da Ucrânia e se prevê que não terão energia elétrica suficiente para se manterem aquecidos. A gente aguarda para ver, mas já estão levantando essa bola da possibilidade de que os europeus vizinhos da Ucrânia terem problemas com esse pessoal aí que vão tentar abandonar a Ucrânia porque sabem que não conseguirão se aquecer nesse inverno. Pois bem amigos, ontem dia 29 de setembro publicamos um vídeo onde falamos sobre uma costura aí de um acordo entre turcos e norte-americanos para transferir os sistemas S-400 hoje operados pelos turcos para o controle dos Estados Unidos. Pois bem amigos, a resposta russa a essa manipulação já chegou. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, disse que a Turquia não pode, definitivamente não pode revender de maneira legal seus sistemas de defesa aérea S-400 que lhe foram vendidos pela Rússia, Turquia. A Turquia não pode transferir esses sistemas a um outro país. O Lavrov disse que existe um certificado de usuário final que faz parte do contrato de fornecimento desses sistemas. Todos os contratos de vendas de armas normalmente contém um parágrafo onde consta esse certificado de usuário usuário final. O ministro russo lembrou que para vender, transferir a responsabilidade ou a operação das armas que são fornecidas sob esse contrato que menciona o país comprador como o usuário final, é preciso que haja uma autorização do país vendedor. Nesse caso aí, é preciso que os russos emitam um documento autorizando os turcos a entregar o S-400 para os Estados Unidos. E isso aí nunca vai acontecer. Pois é, essa declaração aí do Sergei Lavrov veio logo após diversas mídias noticiarem que turcos e norte-americanos estão em fase final de concluir um acordo que tornará os Estados Unidos os responsáveis pelos S-400 S-400 turcos. Pois é, amigos, isso aí é uma questão muito séria. Tecnologia de alto nível, algumas pessoas, alguns amigos disseram acertadamente que esses S-400 turcos não têm as capacidades dos S-400 operados pela Rússia. Sim, normalmente, eles, sistemas de armas exportados, com raras exceções, eles são um tanto degradados com relação aos que são operados em seus países de origem. Mas isso não significa que ali não tenha tecnologias sensíveis. Então esses S-400 turcos têm sim tecnologias sensíveis que não poderiam cair nas mãos dos norte-americanos. Pois é, a Rússia tem um histórico de ver alguns de seus equipamentos militares sendo transferidos ilegalmente para seu rival, os Estados Unidos, com um dos eventos mais marcantes tendo acontecido durante a Guerra Fria, lá na década de 70, quando o Egito entregou ilegalmente para os norte-americanos caças MiG-21 e MiG-23. Entregou também sistemas de defesa aérea 2K-12 Cube. Esses sistemas foram exaustivamente estudados e o conhecimento adquirido permitiu que Israel, é claro, os Estados Unidos transferiram esse conhecimento para Israel, como um parceiro, como alinhado com os Estados Unidos. Os israelenses conseguiram bloquear os sistemas 2K-12 Cube sírios naquela ocasião, com esses conhecimentos adquiridos sobre as capacidades também dos caças MiG-21 e MiG-23. Os israelenses também conseguiram uma esmagadora vitória sobre estas aeronaves operadas pela Força Aérea Síria sobre o Vale do Bekar. Acredito que nesse momento aí a Turquia está sob uma grande pressão dos russos para não concluir esse acordo dos S-400 com os norte-americanos. Isso aí ainda vai render bastante e a gente fica só observando e contando para vocês. Pois é, amigos, nós chegamos ao final desse nosso trabalho de hoje e eu agradeço pela sua ótima companhia aqui no canal e com certeza eu espero vocês em nosso próximo vídeo. Até lá!